Água que escorre ligeira Forjando o verde que brota do chão Rio, riacho, ribeira Açudo e barragem Onde bebo o irmão Água que escorre ligeira Forjando o verde que brota do chão Rio, riacho, ribeira Açudo e barragem Onde bebo o irmão A seca do verão Castiga o sertanejo Desperta a aflição Em todo o lugarejo Se a chuva já demora E temem não chegar José, adeus, implora Pro céu choviscar Tempo bom do sertão Tem verde na paisagem E a água molha o chão No fim da estiagem O gado agradece Ter o que beber Milagre acontece O açude vai encher O lindo dom da vida Volta a florescer Não vai faltar comida Pra eu e você Água que escorre ligeira Forjando o verde que brota do chão Rio, riacho, ribeira Açudo e barragem Onde bebo o irmão No céu, riacho, ribeira Açudo e barragem Onde bebo o irmão No céu, ribeira Açudo e barragem Onde bebo o irmão No céu um gavião Vasculha o terreiro Procura sua presa É como um cangaceiro Precisa de alimento, quer sobreviver Ataca de surpresa, ele vai comer Tempo bom no sertão, tem verde na paisagem E a água molha o chão, no fim da estiagem O gado agradece, deu que beber Milagre acontece, o açougue vai encher O lindo dom da vida, volta a florescer Não vai faltar comida, pra eu e você Água que escorre ligeira, forjando o verde que brota do chão Rio, Riacho, Ribeira, açougue e barragem Onde bebo, irmão Água que escorre ligeira, forjando o verde que brota do chão Rio, Riacho, Ribeira, açougue e barragem Onde bebo, irmão Rapaz, já que tem um pescador aqui Eu vou perguntar aí quantos litros de água tem essa barragem Ô, Léo, opa! Quantos litros de água tem essa barragem? 630 milhões É, aqui nós nascemos aqui, fomos criados aqui Aqui nós comemos ovo, chavalinha d'água Nós comemos ovo, nós comemos até tucunaré É ou não é, Léo? É, Léo É, Léo Esse aí está com fome E você já pegou algum peixe grande aqui? Doze arroba, o derradeiro tem que comer Pode perguntar, Léo, Léo É ou não é? É, Léo Tem quanto tempo de peixe aqui? Tem Tem da vaca, mundé, traíra, comadão e pilato Poxa Você viveu muito tempo até? Desde criança Hoje eu estou com 27 anos, desde pequenininho É, aí na época dos 80, na época dos anos primeiros Aí o vovô, na época da seca O vovô pegou, pegou uma galinha com as ovos de peixe, né? Aí a galinha foi andando os peixinhos atrás Aí o vovô dizia Ô, Sabastião Por que você me tocou na vaca? Porque ia ensinar os peixes a nadar É ou não é? É verdade Ela foi inaugurada no dia 11 de março de 2002 Faltou 4 dias para ter 92 anos do dia que Nilo Peçanha deu a ordem para fazer a Barra de Santa Cruz Que era para ser feita de barro, a parede de barro Faltou 4 dias para 92 anos Ela foi projetada no dia 1, no dia 15 de março de 1910 e foi inaugurada no dia 11 de março de 2002 Quanto dia antes terá a corrente ganhada? E meu amigo, aí quantas vezes ela já sangrou? Três vezes Três vezes? Três vezes Três vezes ela já sangrou E quando ela está sangrando, quando ela está cheia, quantos metros de água fruta ela pega? 600 metros de água fruta 600 metros de água fruta 600 metros de água fruta 6 metros de água fruta E no momento o amigo acha que ela está com quanto mais ou menos? Quantos anos de hoje? 2% 42% 42% Cigo Augusto, meu amigo, muito obrigado pela informação E vai fazer parte do clipe do Deviana O milagre das águas Rio, Riacho, Ribeira, açude e barragem Onde bebo o irmão Água que escorre ligeiro Forjando o verde que brota do chão Rio, Riacho, Ribeira, açude e barragem Onde bebo o irmão Onde bebo o irmão